E a tropa da caixa Tem copão de whisky, bailando a Inicatuaba Tem maconha, rachixi, balinha lança na lata Chama todas que hoje é VIP E nóis manda pra safado E nóis manda pra safado E nóis manda pra safado Vai desce, vai desce Vai sobe, vai sobe Vai desce, vai desce Vai quicar na ponta da Glock Vai desce, vai desce Vai sobe, vai sobe Vai desce, vai desce Vai quicar na ponta da Glock Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Enquanto tu bar fora eu legalizei tacu vara Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Enquanto tu bar fora eu legalizei tacu vara Cai, 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 cai De um jeitinho diferente que outra mulher não faz Cai, 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 cai De um jeitinho diferente que outra mulher não faz Na garagem o foguetão Sente o rompo da hornete Os moleque é mó chavão e o vulga é um 5 e 7 A cromada na cintura segura essa pressão O uísque com Red Bull é dose de bandidão A cromada na cintura segura essa pressão O uísque com Red Bull é dose de bandidão É dose de bandidão É dose de bandidão Oi! 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 Tá traque, tá traque, tá Tá traque, tá traque, tá A gargalhada da cá Tá fazendo os boys chorar Oi! Tra traque, tra traque, tra Tra traque, tra traque, tra Esse é o tamborzão, tá fazendo as novas jogar Tá traque, tá traque, tá Tá traque, tá traque, tá A gargalhada da cá Tá fazendo os boys chorar Oi! Tra traque, tra traque, tra Tra traque, tra tra Esse é o tamborzão, tá fazendo as novas jogar Oi! Tem pop, pão de uísque Balantarne, catuaba Tem maconha, rachixe, balinha lança na lata Chama todas que hoje é VIP e nóis manda pra safado Chama todas que hoje é VIP e nóis manda pra safado Rui vai sobe, vai sobe Rui vai desce, vai desce Rui fica na porta da porta Rui vai sobe, vai sobe Rui vai desce, vai desce Rui fica na porta da porta Tá track, tá track, tá Tá track, tá track, tá A gargalhada da cá Tá fazendo os boys chorar Rui tá track, tá track, tá Esse é o tamborzão, tá fazendo as novas jogar